Música Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno E Fofi, sabe quem eu tenho de convidadas hoje aqui comigo? É, são as duas, são proprietárias da casa de piscina Pé de Pato Viu Fofi? E agora minhas mais novas apoiadoras do meu programa Muito obrigada Luciana Olha, é com muito, mas muito prazer Viu? Obrigada Estamos aqui juntas Isso, e obrigada Ariane Obrigada Muito, muito, muito obrigada De vocês acreditarem Foi um prazer nosso No meu programa E eu também, se vocês estão comigo, eu acredito no trabalho de vocês Muito obrigada O seu programa é fantástico Ai, glória a Deus Ai, glória a Deus E Fofi, além da gente falar do Pé de Pato Piscinas Ela vai te ensinar a fazer ceviche Vamos aos ingredientes do ceviche Quatro filés de peixe branco Suco de três limões Três colheres de sopa de azeite Uma cebola roxa Uma pimenta de dedo de moça Uma colher de coentro Uma facia de abacaxi E meia colher de chá de sal É só isso? Exatamente, Neta E o bom do ceviche é o seguinte É que você também pode usar outro tipo de peixe Por exemplo, hoje nós optamos pelo salmão A pessoa também, se ela gostar de camarão Pode fazer com camarão Certo, certo E é fácil Facílimo O grande segredo é fazer o tal do leite de tigre O que é isso? Você vai pegar o salmão Ou outro peixe que você optar Você vai colocar os limões Junto com o peixe Vai cobrir, pôr na geladeira E deixar por volta de uma hora marinando Isso Uma hora marinando Aí nisso você vai cortar os outros ingredientes Já deixar pronto Depois de uma hora Você retira da geladeira Acrescenta os outros ingredientes Junto com o peixe E pronto Tá pronto Prontinho É bom colocar um pouquinho na geladeira Sabe? Pra dar uma refresca Enchiladinho Isso Com uma cervejinha Com uma cervejinha Muito, muito, muito da hora Viu? Na beira da piscina É, na beira da piscina Por favor Por favor Viu fofi Então nós vamos a um pequeno intervalo Não saia daí Fofi Você tem um sonho de ter piscina? Tem Tenho certeza que tem Com esse calor agora Ó Tá aqui ó Pé de pato piscina Que você vai ver aí O endereço Procure a Luciana e a Ariane Que elas vão orientar Vão te acolher bem Viu minha fofi E veja aí então Pé de pato piscina E voltamos já já Eu, você, você e eu Até já Pé de pato piscinas Atendimento especializado Em ambiente agradável Consultoria no planejamento Da sua piscina Elaboração do projeto Conforme as normas técnicas Equipe com profissionais qualificados Assessoria para empreiteiros Construtores Arquitetos e engenheiros Acompanhamento do início Até a finalização da obra Pé de pato piscinas Há 25 anos Mergulhando nesse sonho Com você Estamos de volta Com o programa Pratos e papos Coneta Bueno Hoje, Fofi Você está aprendendo a fazer O ceviche Com a minha Fofi Luciana e Cariane E também Que vai conversar Comigo agora Que vocês vão saber Do pé de pato piscinas Vamos lá Vamos lá conversar Conhecer melhor Agora a minhas Fofis Fofi que está lá em casa Olha, é uma história Bem interessante Isso nos remete a 25 anos Três anos atrás Nós morávamos em São Paulo Eu sou jornalista Jornalista de profissão Trabalhava na área Em São Paulo A Ariane é veterinária E ela cuidava De uma fazenda Da fazenda da família No Goiás E eu tinha uma chácara Em Sarapuí Então nós vínhamos Todo final de semana E a Ariane cansou Dessa história De ir para o Goiás Toda hora Ah, eu estou cansada Eu quero Eu falei assim Ariane Vamos pensar alguma coisa Vamos embora para o interior Vamos embora para Sarapuí A gente tem uma vida Mais tranquila Ela falou assim Boa ideia Mas o que nós vamos fazer? Vamos pensar Vamos pensar Vamos refletir E ver o que a gente pode fazer Bom O que aconteceu? Um belo dia A piscina da minha chácara Em Sarapuí Deu problema Não tinha loja Em Sarapuí Nem Tapetininga Acho que tinha loja Anos atrás Eu acho que nem tinha Bom Aí a Ariane falou assim Luciana Olha, está com problema Tal Será que eu posso mexer? Ai meu Deus Fiquei morrendo de medo Ah, dezoi Não deu fé Não deu fé Aí ela falou assim para mim Falou Luciana, veja A minha fazenda Certo Ela fica a não sei quantos quilômetros da cidade De Rio Verde Eu Eu não tenho essa facilidade Quebrou um trator Eu tenho que arrumar Quebrou um gerador Eu tenho que arrumar Quebrou não sei o que Eu tenho que arrumar Então deixa comigo Ai, morrendo de medo Vai, mexa Neta Não é que ficou bom? Ficou melhor Parou Fazer medo Parou tudo Aí eu peguei e falei assim Pronto Está aí Vamos abrir uma loja de piscinas, Ariane Vou fazer uma pesquisa Vamos ver E aí começou A história da Pé de Pato Ela como boa jornalista Descobriu Que Sarapuí Era a cidade Que tinha mais piscina Por habitante Pois é Pois é E aí você colocou lá também? Aí nós começamos Na realidade Em Sarapuí Nós começamos Uma lojinha Neta Muito pequenininha Nós alugamos um pontinho E começamos Porque o meu sogro Tem uma coisa muito interessante Ele fala assim Luciana Quem nasce grande É monstro E é verdade É fato Nós começamos pequenininha Para ver Vai dar certo? Bom, se der certo Vamos que vamos Neta, não deu 4, 5 meses A gente arrebentou Deu muito certo Ai que benção Ai que benção Aí nós compramos um ponto E montamos a nossa loja E tal Em Sarapuí Em Sarapuí É E aí aquela coisa do ser humano Sabe? Eu falava assim, Ariane Vamos embora daqui Vamos para outro lugar E eu nunca gostei de trabalhar Sabe? Sim, sim Trabalhava com meu pai Contava meus bois Era uma beleza Aí ela quis arrumar emprego para mim Mandou fazer um monte de entrevista Eu tinha feito muitas entrevistas Não, mas para feio O que você falou? Falei que eu tenho carro Minha Ranger Ariane Nunca vão te contratar Falei que eu tinha casa própria Para quê? Que você quer trabalhar então? Era E ela querendo que eu trabalhasse Não, precisa trabalhar Pelo amor de Deus Não dá gente Aí foi o jeito que ela arranjou Foi fazendo isso Trabalhando juntas Que aí ela fica me cutucando Vai, vai Pois é Aí foi isso E aí tudo começou Aí nós viemos para Itapetininga Um pouco receosas E eu falei para Ariane Ariane Essa cidade ela vai explodir Itapetininga Porque é uma cidade bonita Bem planejada O povo inteligente A gente gostou muito de Itapetininga E a gente pensou Itapetininga vai virar um Ribeirão Preto O que virou Ribeirão Preto? Porque Ribeirão Preto é uma cidade de referência No interior Todo mundo vai fazer compra lá É como aqui Todo mundo que nem a Pé de Pato Ela vende para toda a região Ela tem de Angatuba Ela tem de Campininha São Miguel Toda a região nós atendemos Ou seja Aquilo que a gente imaginou Itararé 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 Itapeva O que a gente imaginou Correspondeu ao que a gente imaginou Porque Itapetininga gente Neta Vamos falar Explodiu né Cidadão Condomínios Muita gente Nossa explodiu 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 né Uma cidade planejada né Neta Uma cidade bonita Você mora e você não tem medo da violência As vezes eu fico sozinha na minha loja Eu não tenho medo Não tenho medo né E por fim Nós vamos a mais um pequeno intervalo E voltamos já já Prestigio nossos apoiadores aí Fofi Voltamos já Eu, você, você e eu até já Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas EPI, material elétrico e hidráulico Jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de concertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tatá Parafusos Rua Padre Albuquerque 975 Centro de Itapetininga Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Hoje, Fofi, olha e dê uma olhada nisto daqui, Fofi Dê uma olhada Vê se você não está com vontade Ai, eu acredito que esteja sim Olha, que delícia Viu, Luciana? Vamos falar para a Fofi Como que você fez isto daqui Tudo como, desde o início Fala para a Fofi, primeira coisa que você fez Então, a primeira coisa, gente É você optar pelo peixe que você quer Um peixe branco Nós optamos pelo salmão Não pode ser um peixe muito molengo Então você pode fazer de camarão Do que você quiser Você vai cortar ele em pequenos pedaços Por numa travessa E espremer 3 limões 3, 2 limões Aí fica pouco a gosto É isso para 750 gramas Certo, bem De peixe Aí você vai colocar, né, Ariane O limão Só no salmão Vai fechar depois De preferência numa travessa de vidro Aí você vai tampar Depois que você acrescentar o limão no peixe Você vai fechar e deixar uma hora marinando na geladeira Certo Então, ó Deixar depois de picadinho O peixe O salmão Ou o camarão Por dois limões Fechar numa travessa de vidro E deixar por uma hora, hein, Poupi? Uma hora, né, Bem? Uma hora Na geladeira Na geladeira Daí Aí você vai cortar o resto dos ingredientes Deixar preparado, né? Depois dessa uma hora Você vai escorrer, né? Essa O excesso de limão Que ficou no Na travessa Na travessa Na travessa Você vai, você escorre, né? Aí você vai jogar, acrescentar os outros ingredientes Que são A cebola Cebola A pimenta dedo de moça O abacaxi cortadinho E? Só Só? Só É, azeite E limão a gosto Limão a gosto E solzinha, né? Ah, ou coentro É Ou coentro, tá? Aí depois Você vai mexer Provar Você Ai, tá ótimo Tá delicioso Cobre novamente E deixa na geladeira Pra ficar bem fresquinho Ai, bem gostoso Bem delicioso E a gente Não esqueça de pôr um pouquinho de sal De sal Isso mesmo, Poupi Não esqueça um pouquinho de sal Viu? Vamos falar pra Fofi lá No Pé de Pato Piscinas É só produtos? Ou vocês vendem de tudo, tudo? Desde piscina Desde cadeiras Desde guarda-sol Explique pra Fofi O que tanto tem Que vocês podem oferecer Pra Fofi que tá nos assistindo Falou eu ou você? Pode falar Então A Pé de Pato Ela é uma construtora De piscinas, tá? A Pé de Pato Ela faz piscinas de vinil Né? E dá assessoria Pra quem quer fazer Uma piscina de alvenaria Ah, entendi Né? Porque hoje O que que acontece? Hoje você vai fazer uma piscina Tem piscinas que a gente faz Que ela tem cinco Seis motores Então é uma piscina sofisticada É uma piscina Que você tem que saber Por exemplo Quantos dispositivos você põe Põe Né? Então, por exemplo Você tem que pensar Ah, no futuro Eu vou querer aquecer Essa piscina Então vamos colocar Retorno quente na piscina Quantos ralos de fundo Ralos de parede E isso tudo É a Pé de Pato Que vai definir pra você A altura A distância A quantidade Isso tudo nós fazemos Tá? Seria uma construtora de piscina Nós somos uma pequena Construtora de piscinas Entendeu? Essa parte de engenharia A gente fala assim Engenharia entre aspas A gente sempre está prestando serviço Para os nossos clientes Ah, entendi Orientando como fazer Um bom encanamento Para que tudo funcione Não dê problema De alta Muita sucção Em lugares errados Então, tudo com muita segurança Muita segurança Por exemplo Nós fomos Um escritório de arquitetura Da cidade Nos chamou Para fazermos juntos A piscina da Pai Tá? De Tapetininga E eles queriam fazer de vinil Nós fizemos a piscina Com um vinil chamado tramado Onde os cadeirantes Eles entram por uma rampa Dentro da piscina Passam por cima desse vinil Né, Ariane? Então foi tudo projetado Sabe? Essa rampa Para que a pessoa Pudesse fazer a viradinha Para entrar dentro da piscina Angulação É Né, Ariane? Explica Isso, angulação E eles poderem entrar Com esse tipo de equipamento Dentro de uma piscina Entendi Para dar maior acessibilidade Para eles na piscina Certo, certo Aí eles largam lá Vão fazer as E vocês Depois, por exemplo De construído a piscina Vocês dão assistência? Como que é? Então A Pé de Pato gosta muito De dar assistência técnica Tá? Mas assim Eu vou falar a verdade O nosso Não sei se eu estou sendo pretenciosa Mas o nosso trabalho, gente Ele é bom Ele é bom Então, assim Glória a Deus É, glória a Deus É importante Saber lá de casa Pois é Problema, gente Todo mundo tem Não estou dizendo Que nós somos absolutas Deus o livre O que eu estou dizendo É que assim O cliente Passado alguns anos Ele precisa de alguma coisa Luciana, Ariane Ó, nós temos um arquivo Assim De todas as piscinas Que nós já fizemos Ai, que lindo Então, se você falar assim Para mim Luciana, eu quero trocar o meu vinil Entendeu? Eu tenho um arquivo Eu tenho um projeto Eu tenho a planta Nós temos a planta Do cliente na loja Guardada De 20 anos atrás 25 anos atrás Ai, que benção, né? Viu? Mas é isso que eu falo Vocês, pelo que eu estou conversando aqui com vocês Vocês gostam do que faz Amo Amo De paixão Não é Adoramos Nós gostamos de ensinar Tá? Então Esse pessoal jovem Que trabalha com a gente Que é curioso Sabe? Que gosta de mexer Por exemplo Encanamento Motores Essa coisa toda Eles vibram Eles curtem Porque É o que eu falo Eles fazem parte Do coração da pé de pato Isso Do coração da pé de pato Sabe? E é uma molecada hoje Que eu falo Que tanta gente reclama Mas que eu e a Ariane Amamos de paixão Lógico Viu? Porque é Um serviço complexo, né? É Se eu mostrar os encanamentos de piscina Pra você Você vai falar Jesus Adianta E quem não entender nada Fala Nossa Como que conseguiram fazer isso? Eu não ero Pois é Pois é Eu não ero Tem cliente Que ele não Ele fala Nem adianta me explicar Que eu não vou conseguir Não sei mexer nessa casa de máquina Vocês tem que Contratar alguém É Verdade A gente não vai entender nada É muita coisa hoje em dia É muita coisa Você tem robô Você tem Gerador de cloro Já ouviu disso? Você já ouviu falar disso? Não Por exemplo Você não precisa mais jogar produto químico na sua piscina Existe um aparelho chamado gerador de cloro Que através de sal pra gado Sal pra aqueles sacos de sal de 25 quilos Você vai jogar, claro Uma quantidade conforme a litragem da sua piscina Você vai jogar na piscina Você não usa mais Produto químico É porque aí faz uma eletrólise Quebra essa molécula de sal E transforma em cloro Nossa Pois é Que legal, né? Não é? Fantástico E é um equipamento Pra mim também Isso é surpresa Pra mim também Eu não tinha nem noção Que existia Muita novidade Muita Hoje você faz a sua piscina funcionar Através do seu celular Você programa Acabou Você pode estar em São Paulo Você liga a sua piscina Se liga a sua piscina Aquecimento Você liga tudo Nossa Fofi, nós vamos voltar a conversar mais sobre isso Mas antes eu tenho que ir pra um pequeno intervalo e voltamos já já Eu, você, você e eu até já Eu, você, eu, eu Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Fofi, hoje você aprendendo Que eu acho que deve estar um calorzão A hora que você estiver assistindo Melhor ainda, né? Porque agora nós estamos falando sobre Pé de Pato Piscinas Ai, que delícia, né? Se refrescar os todos É muito, muito, muito bom Viu? E elas nos ensinaram A fazer Ceviche Delicioso De? Salmão De salmão Que é fácil É tudo só picado Deixar marinar uma hora Na geladeira Com limão O peixe E depois acrescentar os ingredientes Que eu já falei aí pra você Certo? Abacaxi Abacaxi Cebola Salsinha Ou coentro Coentro Ou coentro E E Azeite Azeite E limão E limão Só isso Muito, 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 muito forte Na beira Na beira de uma piscininha Eu entro em alguma piscina Que a gente vai Ou numa chácara Ou numa fazenda Ou numa casa de amigos Tudo Eu não Eu tenho medo De entrar na piscina E vou falar pra vocês Por quê? Eu sei nadar Isso é medo de se afogar Mas É que Devido Eu fazer reflexo No cabelo O meu cabelo Fica verde Você tá entendendo? Então Eu tenho muito Esse problema Porque daí Eu saindo da piscina Eu mesmo que tome banho Eu mesmo que lave A minha cabeça Meu cabelo Eu vou ter que outro dia Trabalhar Eu vou ter que outro dia Eu queria sair Então Eu queria ver com vocês Se existe Alguma coisa Porque Diz que é do produto Exatamente Neta E existe sim Hoje você pode Usar Por exemplo O gerador de cloro Que é a base de sal Gente É um sal Que o pessoal dá pra gado Aqueles sacos De 25 quilos Que aí Você vai jogar A quantidade Correspondente A litragem Da sua piscina Metro cúbico Da sua piscina Então O que que acontece Aí A Ariane vai explicar melhor Como que é essa reação Como que é Como é Como é Esse processo É a eletrólise Isso Essas moléculas De NACL Que é o sal São quebradas E na outra junção Ela junta o que? Ela faz o cloro Entendi Então Então Ela se Coloca CL com CL E vira O cloro O cloro Então não é aquele produto Químico Pesado Não É fantástico Neta Nós temos vários instalados Aqui em Tapetininga O pessoal Quem instalou Ama de paixão Tá E assim É só nos procurar Que a gente explica direitinho Como funciona Se dá pra pôr na piscina da pessoa Se não dá E tem um outro aparelho também Que é o ozonizador Tá Só que assim O sistema é um pouquinho Diferente Do gerador de cloro Mas também Você passa Praticamente Não usar mais produto químico Nenhum na sua piscina Certo Então se a Confi Se interessar Por isto É só Procurar vocês Que vocês vão Dar orientação É ela Aonde conseguir Que como usar Tudo certinho Nós vendemos E deixamos instalado Neta Tá Explicamos tudo Como é o funcionamento Tudo, tudo, tudo Certo Então Fofi Quem está nos assistindo E que tem piscina na casa Pode te procurar Que vocês vão Ir até o pé de pato Mas Vamos falar pra Fofi Aonde que fica Vamos falar pra Fofi O telefone Porque acha que eles estão Com medo de acabar o programa E não saber o endereço E nem o nome Fala lá Pra Fofi É muito fácil Chegar na pé de pato Sabe o condomínio Oroville A loja fica do lado De fora do condomínio Fica perto da Natura Da Natugrã Fica perto do fórum Da prefeitura É a Avenida José Gomes De Camargo 184 Pé de pato Piscinas Telefone fixo 3273 3742 Fala de novo 3273 3742 Certo WhatsApp 99618 08 99 Só chamar Tá Então Fofi Melhor referência Que essa não existe Perto do Oroville É ou não é? Vai pro Oroville Vai olhando Que você vai ver Tem lá né Pé de pato Piscinas Então é muito Muito fácil Fofi Nós vamos A um pequeno intervalo Veja aí O Ateliê Mari e Ana Tudo decoração Linda Maravilhosa De casa Pra você Com 20 anos De experiência Veja aí Confira aí Que voltamos já já Ateliê Mari e Ana 20 anos De experiência Em decoração De interiores Com um atendimento Diferenciado E produtos exclusivos E de qualidade Confecção de cortinas Almofadas Tapetes Papéis de pato Parede Pisos vinílicos E laminados Linha de enxoval Jardim vertical Ateliê Mari e Ana Comprometimento E satisfação Dos clientes Estamos de volta Com o programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Fofi Hoje Você está aprendendo A fazer Cevite Caminha Fofi Luciana E aqui Cariane E também Está aprendendo Tudo Como ter Uma piscina É Porque elas São proprietárias Do pé de pato Piscina Olha que delícia Fofi Fofi Do cloro e do ozônio Por exemplo Quando você usa Todos esses aparelhos A piscina A piscina fica transparente É impressionante Viu Viu Mas e Como que eu posso Falar para você Para manter Esse aparelho É caro Para manter Nada 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 É super barato Praticamente Não tem manutenção E se tiver manutenção A gente dá toda assistência Explica para o que tem que ser feito Para você ter uma ideia Recentemente Nós tivemos No Resor E eu falei assim Para a Ariane Falei assim Ariane Essa água aqui Ela é tratada com gerador de cloro Pois é E fomos perguntar para o gerente Ele falou assim Como vocês sabem Que é com gerador de cloro Eu falei Pela qualidade da água Pela cor da água Ai que benção Porque só de não ter produto químico Não É uma beleza Agride o seu cabelo Como você citou há pouco A pele da gente Nossa É só de não ter E outra coisa A Fofi Eu vou fazer uma pergunta Que pode ser até indiscreta Mas Qualquer pessoa Tem condições De ter um aparelho desse Sim Ou de ter uma piscina na casa Sim Vocês fazem por exemplo Assim Porque a verdade é a seguinte Tudo que nós conseguimos Que a gente pode ter É tudo É em parcelado Sim É ou não é? É tudo que Que cabe no bolso da gente Concordo plenamente com você Concordo E lá vocês Sentam Conversam com as pessoas E fazem o que podem Sim E outra coisa Que é bem interessante Neta É o seguinte Claro Nós temos o parcelamento Que a própria Pé de Pato Financia em algumas parcelas Para o cliente Mas uma coisa Que é muito interessante também É o conceito De você ter uma piscina Porque antigamente As piscinas Elas eram gigantes Elas eram imensas Hoje não Hoje as piscinas Elas são pequenas Compactas Gostosas Com banquinho dentro Para você relaxar Sabe? Então é isso Que a gente procura Atender o cliente Dessa forma Mostrando para ele Que com pouco Ele vai se divertir Muito Porque aí ele consegue Gastar em aquecimento Pois é Ele agrega mais coisas Em iluminação Entendeu Neta? Em automatização da piscina Que fica muito melhor Por exemplo Nós mudamos de casa A gente morava num sítio Fomos para uma chácara E a piscina hoje É bem menor Do que nós tínhamos Na nossa casa Na outra Hoje a piscina Na nossa casa Ela tem 5 por 3 Não é uma piscina grande É uma piscina bacana Ela é aquecida Eu entro à noite Eu entro de dia Sabe? É isso Que é o bacana Procura a gente Que nós podemos fazer Um plano Para você Que vai caber No seu bolso Entendeu? Uma piscina o que? Inteligente É verdade Viu? Fofi Porque a gente tem que Correr atrás Do que é fácil Para a gente Assim E eu acho E o bom Sabe Neta É você Ser honesto com o cliente Vai acontecer isso? Vai Vai acontecer aquilo? Vai Outra coisa Eu procuro falar sempre A verdade Perdendo o cliente Eu não perdendo o cliente Eu falo Viu? E outra coisa Que eu queria perguntar Para você Que também é uma curiosidade minha Qual a duração De uma piscina de fibra? Então A piscina de fibra Como qualquer coisa Na sua vida Vai depender muito De como você Falou? Não Como você usa essa piscina O tanto de produto químico Há quanto tempo Você comprou essa piscina Porque assim Antigamente O Aperfato Hoje não vende piscina Nós não trabalhamos com fibra Mas nós já chegamos a trabalhar Entendi Então As piscinas antigas Elas eram extremamente reforçadas Entendi Entendeu? Certo Mas é o que eu sempre falo para o cliente Vai depender muito De como você vai cuidar dessa piscina E eu cito como exemplo o seguinte Por exemplo Pega dois carros Zerados Dois Sei lá Entendeu? Celtas Pega dois Celtas Dá para um rapazinho Que acabou de tirar a carta Com 18 anos Tá E dá para mim e Luciana Que vou fazer quase 60 Falei minha idade Acabei falando Bom Está tudo bem Aí depois Vou fazer um checklist No carro Para ver O de 18 anos Você imaginou como vai estar? Então isso Às vezes Neta Eu confesso uma coisa para você Às vezes quando eu vou Num cliente Assim Eu vejo Parece que Nós fizemos a piscina Com tanto amor Tanto carinho A gente vê um desleixo Um descuido com a piscina Sabe? Né? Dói Sabe? Então Gente É cuidar É cuidar com carinho Com amor Saber jogar o produto Isso tudo Influencia E muito Sabe? Por exemplo Vinil Vamos fazer a troca de um vinil Hoje gente Um vinil bem cuidado Dura mais de 20 anos Então Bem Isso que eu quis saber Porque a minha fibra E já faz mais de 20 anos Que a gente tem ela E ela está bonita Ela está bonita Está bonita Pois é Porque a gente cuida tudo Né? Bom Mas então Vamos deixar bem certo E outra coisa Também Agora Antigamente não Né? Mas agora É fácil Ter uma piscina aquecida? Muito fácil Por quê? Porque assim Nós temos Vários tipos de aquecimento Nós temos o aquecimento elétrico De passagem Nós temos a bomba De troca de calor Nós temos o solar Gente O solar é maravilhoso Porque você gasta uma vez E é barato A gente parcela É rápido de ser instalado Funciona Neta O que nós temos em abundância Nesse país É o sol Essa coisa maravilhosa Divina É isso E tem gente que fala assim Ah, mas não funciona o solar Não, pera lá Funciona assim Só que é o seguinte É o que eu falo Você vai instalar um solar Neta Você tem que pôr É um sistema Tá? Você tem que pôr uma capa Você tem que pôr um motor Para ele funcionar sozinho Porque é um sistema inteligente Ele liga e desliga sozinho Então, tem gente que quer fazer Aquela famosa gambiarra Gambiarra Não funciona Agora Eu garanto Quem fizer Uma instalação Seguindo todo Todo o roteirinho ali É Vai ficar contente Vai ficar Vai Imagina Piscina Água E ainda aquecida Não? É maravilhoso É muito bom E a gente não quer nada Não Ó, gente Água nem me convide Para... Só a piscina for gelada Maravilhoso E, Fofi Vamos experimentar É Agora já está pronto Aqui Olha isto daqui Mas antes, Fofi Viu? Todos esses ingredientes Você encontra No supermercado Lobão Vá até lá Que com certeza Absoluta Os ingredientes São de lá Tá bom? Oi, Fofi Você conhece o supermercado Lobão? Vem comigo conhecer No supermercado Lobão Eu encontro tudo o que eu preciso E o atendimento, Fofi É nota 10 Os produtos são diferenciados Tem qualidade e variedade E os preços são especiais Tem uma adega completa Com bebidas nacionais e importadas A feirinha Sempre com verduras Frutas e legumes fresquinhos E a padaria, então? Hummm Tem pães e doces de dar água na boca O melhor açougue da cidade, Fofi Ah, e aos domingos Tem assados deliciosos Para o almoço Com a sua família Venha fazer sua compra No supermercado Lobão Supermercado Lobão Qualidade Variedade E prazer em servir bem Fofi Agora é a hora mais deliciosa Do programa Experimentar Você me serve aqui bem? Opa! Põe aqui um pouco pra mim Fazer o favor Tomara que você goste, Violeta Ah, eu amo Porque assim, nós fizemos com muito carinho Deixa eu pegar aqui um abacaxi Ai, que delícia Uma pimentinha Prontinho Aqui Tomara que você goste Olha isso daqui, Fofi Olha aqui, ó Pode falar a verdade, viu? Olha o abacaxi aqui Salmão aqui Ai, eu amo Olha a pimentinha aqui também Eu amo Eu amo tudo, viu, Luciana? Ai, eu também Eu adoro Ai, é o prato que eu amo de paixão Ai, eu amo Eu adoro Nossa, o leve Tenho certeza que tá uma delícia Vamos ver Olha aqui Se tiver ruim, foi Ariane Não vem, não Olha a verdade Dá pra passar aqui embaixo da mesa? Você gostou, né? Eu falo Ai, o abacaxi dá um gosto Delicioso Parece que fica mais refrescante, né? Ai, refrescante ainda, né? Pois é Como eu falei Pensou em volta de uma piscina isso aqui? Ai, que delícia Ah, meu sonho agora Ah, meu sonho Viu? Nós não vamos querer nem morrer, né? Não Não Viu? Então, quando eu gosto do prato Eu tô volta cantando Olha, presta atenção em mim Então, ó Pra você Pra você, Luciana E pra você, fofi, ó Obrigada Pratos e patos Linda Obrigada Ai, que delícia Linda Então, falando o tempo do programa Depois eu vou mandar ver, fofi Luciana E Ariane Vocês não querem Tem alguma coisa que vocês não falaram E você não quer falar pra fofi lá de casa? Olha, eu gostaria de mandar um beijo Pra todas vocês Com o maior carinho do mundo E gostaria muito que vocês viessem até a pé de pato Isso E você, fofi? A mesma coisa que Tamo lá pra tirar todas as suas dúvidas Isso, fofi Que serão bem, bem acolhidas Agora eu que vou falar O meu, muito obrigada A Ariane, você De coração A você, Luciana Vocês hoje Vem bem pertinho aqui comigo Vocês hoje foram muito importantes pra mim Obrigada Você é linda Maravilhosa Tanto pra mim Como pra minha fofila de casa Que ela aprendeu muita coisa Que até eu não sabia de piscina Viu bem? Foi muito bem informada Vocês informaram bem E quero também agradecer a vocês Por acreditarem no meu programa Muito Seu programa é maravilhoso Você é maravilhoso Você é o programa Você é iluminada Ai, obrigada Muito, muito obrigada Imagina E eu também acredito no trabalho de vocês Obrigada E falar em público Que eu também acredito Muito obrigada Muito obrigada E fofi Acabou o programa Ai, que triste É, não fique triste Que amanhã estaremos de volta Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Um beijinho, fofi Tchau Tchau Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos